O que a gente chama de palavra iluminação é uma primeira questão importante. Então, dentro do yoga existem vários tipos de samadhi, vários estágios, é uma palavra boa, vários estágios de clareza, perfeição existencial. Alguns deles são permanentes, no sentido de que a pessoa consegue se manter lá, esse é um caso bem raro. E outros deles são de encostar naquele estado e depois não necessariamente o tempo todo estar naquele estado. Porque todos os santos, mesmo o mais santo dos santos, ainda tem processos kármicos e não necessariamente todos os karmas são estritamente benéficos. Todos os karmas, quando você está num estado santo, você é encostado por eles sem se identificar com eles. Então, não quer dizer que um guru só tenha pensamento santo. Um guru, ele tem uma alta capacidade de enxergar os pensamentos rajásicos e tamásicos, os sentimentos, as sensações, as emoções, e falar, esses pensamentos com certeza não sou eu. Esses pensamentos, eles são algo que está passando aqui de um processo kármico que eu tive em outras existências. No geral, essas pessoas, elas começam a conseguir enxergar para além do espaço-tempo. E começam a conseguir, por exemplo, o Buda fala, eu sei que numa vida eu fui caçador, que eu fui o veado que o caçador caçava, que eu fui não sei o que, que eu fui não sei o que lá. Esse processo do esquecimento das vidas é um processo de baixo nível de consciência. Conforme a gente vai aumentando o nosso nível de consciência, a gente consegue transitar pelo espaço-tempo da mesma forma como o nosso corpo consegue sair daqui e ir para aquele lugar dois metros adiante da gente. Essa prisão que a gente tem no tempo é uma identificação com a matéria. Depois que a gente não se identifica tanto com elas, a gente consegue, digamos assim, da mesma forma como a luz transita, da mesma forma como o pensamento transita, a nossa consciência também é capaz de transitar nessa dimensão temporal. Bom, mas evitando entrar muito nas questões mais contemporâneas, lá do, daquele médium lá do João de Deus, etc. Uma coisa que eu acho que é, uma história que eu acho que é relevante de contar é assim, tem uma vez que um sado, um santo, vamos chamar dessa forma, porque existem vários níveis de santo, ele vai, é convidado, ele aparece na casa do rei, etc., no palácio, e aí depois de ensaí, o rei está muito feliz, a rainha vira para o rei e fala, olha, está faltando aquela colher de ouro que o sado comeu. Aí o rei fica, não, mas como é que pode, não sei o que, ele é um sado, como é que você está falando isso, etc., e tal. Três, quatro dias depois passa, o sado volta, entrega a colher, e fala, olha, pareceu um pensamento em mim muito estúpido, e eu levei essa colher, me desculpa, essa colher não é minha, está aqui ela de volta. Essa história é muito contada para mostrar a importância de quem cozinha para você, porque, teoricamente, nessa história, o cozinheiro era uma pessoa que era muito gananciosa, etc., e aí o sado comendo aquela comida, ele ficou ganancioso também, achou que ele precisava daquela colher para ele, etc. Isso é uma outra parte da história. Mas o ponto é que os sados emas também são sujeitos a impressões. Os santos emas também são sujeitos a impressões, e todos nós temos processos kármicos. Seja na forma de prembaba, seja na forma de oxo, seja na forma do como for. A minha interpretação é que, ok, de vez em quando rola uma pisada na bola, mas evitar sair fazendo uma crucificação, assim, como se nada do que aquela pessoa tivesse falado, etc., não fosse válido, também é o exagero da outra parte. O comportamento, ele deve ser repreendido, ele deve ser corrigido, e quanto antes possível pela própria pessoa. E isso é o que denom... O problema não foi o sado tirar a colher da bachela lá do rei. O problema seria ele não reconhecer aquele erro. Entende? Não estou dizendo que não teve um problema dele roubar, mas veja bem. Todo mundo, de alguma forma, inclusive o mais santos do santo, está sujeito, de vez em quando, a fazer merda. Atire a primeira pedra quem nunca pecou. É uma frase importante, no contexto de que a gente deve buscar ter, de alguma forma, compaixão também pelos santos que fazem besteira no nível de que eles reconhecem o erro que cometeram. Eles cumprem, digamos, a pena, a expiação daquele erro. E depois disso, acabou. Ele é ser humano, ele também tem direito de errar. Mas isso não quer dizer que toda filosofia que aquela pessoa falou, nada dela tem valor. Isso não quer dizer que nada dos atos que ele também fez antes, nada disso tem valor. Todo mundo está sujeito a fazer besteira. Ok? Só que é importante, quando a gente está seguindo alguém, isso é bem importante, a gente entender que aquela pessoa, ela é uma pessoa iluminada a maior parte do tempo. E o que a gente deve seguir, isso é muito importante, a gente não deve seguir pessoas, a gente deve seguir sátua. O grande problema é que a gente identifica a pessoa com sátua, e nem sempre. A pessoa está 100% do tempo sátu, fica o tempo todo. É difícil pra cacete isso acontecer. É muito raro. Ok? Então, a gente deve buscar, quando a gente está seguindo uma pessoa, seja o teu guru, seja qualquer coisa que seja, olhar e falar, esse é um comportamento sático? A gente deve admirar o sátua no guru, e não o guru em si. Porque o que é o propósito é a gente ter mais clareza do processo divino. E pessoas que carregam mais sátu, a gente deve chegar perto delas, reverenciar elas, prestar atenção nelas, levar o nosso prana a elas, porque isso faz com que o nosso sátu aumente, dentro da cultura védica. O que você aumenta a sua consciência, para onde você leva a sua consciência, aquilo reflete no teu sistema. Então, se nesse momento a câmera está voltada para o verde, isso impacta a sua mente de uma forma diferente se ela estiver voltada, sei lá, para um meixão. Ok? Então, sempre que a gente está levando a nossa mente para um estado, para uma figura, para uma energia mais sátifica, isso ajuda a gente a lidar com os nossos processos kármicos de uma maneira mais sátifica e menos rajásica e tamásica. Ok? Esse é um ponto dois importante. procurar cultivar, procurar honrar, procurar revenciar nos gurus o sátua deles. E não exatamente eles, per se. A gente deve buscar ter reverência pelo comportamento divino. E não exatamente pela pessoa divina. Até porque a pessoa divina, no momento, vai morrer. Certo? A terceira coisa é, bom, mas eu segui esse mestre espiritual e agora eu estou em depressão porque meu mundo caiu. Já tem uns vídeos lá, meu guru caiu, meu mundo caiu, etc. E tal. Se você, por acaso, tem algum guru, ou teve algum guru que teve esse tipo de acontecimento, isso faz parte do teu processo espiritual de aprendizado. De ter fé na tua espiritualidade para além de uma pessoa especificamente. Não é um negócio muito simples, né? É um negócio que a gente vai sair desejando para todo mundo. Mas entenda, se você era ou é discípulo daquela pessoa naquele momento, é porque isso é, entre aspas, uma prova de fé. Não estou dizendo que você deve seguir o teu guru fielmente, de olho fechado, para o resto da existência. Mas entender que isso faz parte do teu karma em relação à espiritualidade. Ter que aprender a discernir o joio do trigo, ter que aprender a discernir o que era o ensinamento daquela pessoa e o que era a prática daquela pessoa. Quanto mais essas duas coisas estão uma em cima da outra, quanto mais elas estão alinhadas, melhor. O que é uma característica muito importante de um guru? É que o ensinamento daquela pessoa e a prática daquela pessoa convergem bastante. Eu não vou te dizer que converge plenamente, porque, cara, convergir plenamente é difícil. Quando o material é foda. Então, mas, você vê que a pessoa tem uma intenção, uma predisposição de acertar no sentido de seguir aquilo que fala e, quando erra, tem uma capacidade rápida de reconhecer o erro. Entender que o guru não é aquele que manda em todo mundo, que sabe tudo. O guru, quanto mais um guru é uma pessoa, mais humilde ela é no sentido dela perceber o quanto que potente é a criação, o quanto que magnânima é consciência divina, é um estado mais de deslumbramento, estar num estado de iluminação é um estado muito mais de deslumbramento do que de uma enciclopédia que sabe tudo. A gente tem uma noção no ocidente de que guru é aquele que sabe muito no sentido de conhecimento de livro. Mas guru é aquele que consegue ter muita paz e conseguir ter muita paz é um processo que a pessoa precisou se dedicar muito a lidar com o rádios e tamas da mente dele durante muito tempo. Ok? Então, vira e mexe vai acontecer algum escândalo em algum canto. Pode ser com o presidente dos Estados Unidos, pode ser com o presidente do Brasil, pode ser com o guru X, pode ser com o guru Y, pode ser com um cientista. Todas as classes elas estão sujeitas a isso. o que a gente deve esperar de um Brahmin é a capacidade de seguir aquilo que fala e de reconhecer o erro e de remendar o erro quando o erro foi feito. Isso nem sempre é muito fácil. Certo? Porque a gente muitas vezes por uma questão de carência pessoal acaba criando um super-herói guru para ser a salvação da nossa mente. E um certo grau isso é bom. porque isso ajuda a nossa mente a ficar olhando para a sátua. Mas em um certo grau isso é ruim na medida em que a gente começa a perder presença como um ser de consciência tão divino quanto aquele guru. O meu guru diz assim a diferença entre você guru e Deus é basicamente o seguinte Deus é um tal onipresente e onisciente. Guru reconhece em todas as pessoas a presença divina e você reconhece só no guru a presença divina. Então tem uma frase uma historinha de um monge franciscano que no final da história era assim se você não consegue ver Jesus nessa pessoa na tua frente não adianta você saber a Bíblia não adianta você rezar não sei quantas ave maria etc. que o objetivo disso tudo é você enxergar Deus na tua frente vivo encarnado ali como aquela pessoa que você ama de paixão vamos colocar dessa forma certo? Se você tem a capacidade de enxergar o divino em todas as coisas em todas as pessoas isso é um estado onde a nossa mente fica muito mais tranquila e essa é a grande prática só para fechar um pouco esse contexto tem uma história que eu não sei se é do Buda ou qualquer coisa que seja não importa chega lá e fala Buda eu agora já consigo aceitar todo mundo depois de 20 anos do teu lado eu vejo que a minha capacidade de aceitação e compaixão com as pessoas é uma coisa muito grande aí o Buda olha para ele e fala nossa que bom aí ele vira e fala é mas Buda eu tenho que confessar uma coisa ele pode confessar me conta tem duas pessoas que eu ainda não consigo aceitar plenamente aí ele fala humm interessante então a partir de hoje você não precisa aceitar mais ninguém o Buda fala aí a pessoa fala assim mas como eu não preciso mais aceitar ninguém eu passei 20 anos aqui do teu lado sempre falando que eu tinha que aceitar todo mundo todo mundo todo mundo todo mundo etc ter compaixão por todo mundo todo mundo todo mundo aí o Buda fala é realmente a partir de hoje você só precisa aceitar e ter compaixão por essas duas pessoas o resto você não precisa ter mais compaixão por ninguém no sentido de que é é aquela quina ali é aquele canto cármico que a gente tem que levar a nossa consciência e falar o resto 98% tá limpo ótimo tem ainda os 2% que é o ponto onde precisa ser limpado passar daquela escovinha lá etc e tal então essas pessoas que muitas vezes a gente chama de guru eles tem um desenvolvimento espiritual que é válido etc só que eles também tem uns 2% e mais importante do erro que foi feito é como essa pessoa reagiu né no caso do João de Deus é um negócio meio assim trágico mas no caso do Prembaba eu acho que a gente sabe podia evitar uma metralhadora assim ambulante sem meio que conhecer a pessoa sem meio que chegar perto da pessoa porque às vezes é muito fácil sair atirando sabe mas é um pouco problemático a gente desrespeitar toda a prática que aquela pessoa tem toda aquela sangra que está envolvida ali e evitar também falar não, não aconteceu nada é um santo etc fechar o olho também não é questão mas ter uma postura ponderada de conseguir reconhecer o erro e reparar o erro ter o foco no erro e não na pessoa esse é um ponto importante fomos até aqui comentário psicologia védica com Thiago namastê autoconhecimento para transformar a sua vida namastê fantástico conheça a joia da coroa no nosso canal setor de psicologia védica senta e assiste lá que tem um material muito bom para cursos e palestras visite namastêraças.com.br quer receber nossas notificações gratuitamente? aperta aí o sininho mantenha ele ligado e namastê quer marcar a sua sessão? escreve para thiago namastê arroba gmail.com que te respondo por lá namastê shanty, 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 hirayong amastê